Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda, mais uma vez com vocês no canal da piscina e hoje vamos fazer a troca de vinil, instalação de vinil, acompanha até o fim do vídeo, você vai aprender muito. Você que quer trocar o vinil na sua piscina, não deixe de ver esse vídeo, mas antes, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixe seu comentário e seu like. Vamos pro vídeo! Tá, eu e meu amigo Alexandre, técnico e especialista em trocar vinil, o primeiro passo pra fazer é analisar todos os dispositivos, correto? Correto. A gente troca os dispositivos porque esse vinil aqui é um dispositivo de 13 anos, com o tempo é inevitável ficar ressecado, ó. Então, se você não trocar esses dispositivos, é só a frente do dispositivo, não é ele inteiro não, tá? Se você não trocar isso daqui, você vai fazer a economia mais grosseira que você já fez na sua vida. Então, se o seu técnico não indicar trocar os dispositivos, já manda ele embora na hora, certo Alexandre? Certo, correto. Depois de analisar o dispositivo, o que mais que tem que analisar? A gente vai analisar a parte da alvenaria da piscina. Analisar a estrutura da piscina. Cara, se nesse 12 anos que teve o vinil aqui, não teve nenhuma movimentação, nenhuma rachadura. Nesse caso, está tudo em ordem. Se na sua estiver ruim, você tem que providenciar e fazer a manutenção. Não adianta você trocar o vinil com a piscina rachada, você vai ter problemas sérios futuros, não é isso? Depois disso... A gente dá uma geral, limpa ela, pra gente colocar a manta amortecedor no fundo. É muito importante você limpar toda a parede da piscina com candida, né? Isso, a gente lavou tudo. Por quê? Aspirou. Pra tirar... Como que é o nome daquele negócio? Limo. Limo. Pra tirar aquele limo da piscina, aquele mofo, porque senão... O que que isso pode causar? Fungos que mancham o vinil futuramente. Então isso é muito importante. Aqui ele já fez todo esse trabalho, tá? E agora ele vai vir com a manta amortecedora, pra não ficar o vinil em contato direto com o solo, né? As paredes. E aí depois ele já vai vir acertando os vinils certinho. Certo, linda? Certo. Então é isso aí. Agora vamos pra uma dica muito importante. Dica Global Mar. Antes de você abrir o vinil, deve molhar toda a manta. Pra quê? Pra facilitar na hora de locomover o vinil. Certo, Alexandre? Dá uma facilitada. Sem essa água fica difícil. E aí você acaba arrancando a manta do fundo e formando um degrau. O que vai deixar horrível o seu vinil. Outro detalhe muito importante é que o vinil deve ser encostado na parede. E aí você vai abrir ele. Vai abrindo, Alexandre. Dessa forma. E tem que, lógico, saber o lado correto. Você não pode abrir duas vezes o vinil. Abrir uma vez o vinil, você tem que instalar ele. Ou seja, se você abrir errado, você vai ter um trabalho enorme. Aqui nessa parte a gente vai colocar a manta ainda. Isso daqui é o quê, Alexandre? Esse daqui é o baguete. É onde a gente vai prender. Porque o vinil vai ser encaixado aqui. E a gente prende com isso aqui pra não ficar entrando água atrás do vinil pra não fazer bolha na parede. Outro detalhe muito importante é esse aqui, ó. Manual. É imprescindível que você, consumidor, leia o manual. Pra quê? Pra você aumentar o tempo de vida útil desse vinil. Nessa residência durou 12 anos. É um tempo bacana, é um tempo médio. Mas se você não respeitar o que diz o manual, pode durar 3, 5 anos sem dúvidas. Tá bom? Agora estamos já colocando no lugar o vinil. A próxima etapa é a melhor etapa. Água na piscina. Agora nós já encaixamos totalmente o vinil. E ele não consegue pegar forma. Por quê? Porque não tem o peso da água. O que que faremos? O aspirador de pó, devidamente encaixado aqui. Esses macarrão aqui, travando toda a piscina, tá vendo? Só ao redor. Aí, quando vamos ligar o aspirador, você percebe que todas essas rugas, elas vão começar a sumir. Desaparecer. Após não ter mais rugas, a gente vem com a água. Agora, nós colocamos o aspirador de pó na piscina. Depois que você for no aspirador, você não pode tirar de forma alguma. Você só vai tirar após a água estar no nível ideal da piscina. Outro detalhe importante. Ele está agora instalando os dispositivos. Nós estamos gravando daqui, porque lá no local não vai dar para ouvir o meu áudio. Porque não pode desligar o aspirador. Então, ele está colocando o dispositivo. Algumas empresas recomendam colocar o dispositivo após ter um palmo, aproximadamente, de água na piscina. Esse profissional, ele prefere que não. Ele acha melhor do jeito que está, sem água. Porque facilita a forma de trabalho. Isso é de acordo com cada profissional. Tá bom? Vamos lá para o vídeo. Eu achei dois furos para centralizar o ralo, entendeu? Só tem que tomar cuidado para não errar a furação. Você errar por um vinil, dá para arrumar por trás. Só que aí a gente tem que tirar todo o vinil, fazer um remendo por trás. Aí o meu vai atrasar tudo. Então, tem que ter bastante cuidado para não errar, entendeu? A borracha tem que ficar certinho na furação para não errar. E você só corta o vinil depois que... Isso, depois que eu franjear, eu vou franjear e depois vocês vão ver o que eu vou fazer. Prestar atenção, está vendo que aqui a borracha está fora. Eu faço o quê? Eu deixo aqui certinho. Está vendo aqui, está fora. Eu tenho que fazer ela encaixar ali. Se ela não encaixar, o que pode acontecer? Vai vazar. Então, tem que ficar no encaixe perfeito. Aí eu vou te mostrar como a gente sabe se está bem apertado ou não, para não ter o risco de vazar. Agora eu venho com a chave de fenda e sempre tomar cuidado. É mais fácil você furar a mão do que furar o vinil. Você vai apertando um de lá e um de cá. Tomar cuidado para não quebrar o dispositivo, entendeu? Você percebeu que encostou, não deu mais aperto? Para, porque senão tem o risco de quebrar aqui. Como que eu vou saber se está bom ou não? Eu faço isso aqui. Se eu fizer isso aqui e não correu aqui em volta, não mexeu. É porque está bom, entendeu? Aí eu vou conferir de novo a mão um pouquinho. Tudo ok, está vendo? Vou fazer um corte em cruz. Não precisa tirar e nem encostar no canto. Caso mais para frente venha ter que arrumar, você tem uma sobra para trabalhar depois. Está bom? Então, isso aqui já é o suficiente. Está vendo? Está umas quatro polegadas. Aqui já era. Está bom? Então, fica tranquilo. A gente vai colocar o acabamento. Cadê? Tampa de ralo. Só para não ficar feio, entendeu? Isso aqui, na verdade, não é o gambiarra. O cliente não quis comprar o acabamento completo. Então, a bola aqui já era. Secou, não sai mais. Está vendo? Eu encaixo, não aperto até o final. Vou no outro. Achei o outro. Por que que eu não vou muito com a parafusadeira aqui? Por quê? A parafusadeira é boa para você chegar e encostar, não até o limite. Deixar próximo para vir dar o acabamento com a chave de fenda. Se eu forçar até o final com a parafusadeira, eu coloco no máximo, no 15. Eu forço, tem o risco de quebrar o dispositivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E sempre, você prestou atenção, sempre eu estou aqui, mas estou com a mão aqui. Se escapar, eu prefiro que fure meu dedo do que furar o vinil. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O dedo, depois a gente passa um band-aid, alguma coisa e fica bom. O vinil é caro. Bem apertado, não tem nada correndo. A lá estilete. O bicho está uma navalha, hein? Corta para caramba. Ó. Filezinho, vamos colocar o dispositivo. Como é bom para o dispositivo da Nautilus aí. Ô, meu Deus do céu. Isso me ajuda tanto, rapaz. Eu não sofro nada, vai. Vamos para o próximo. Conforme vai enchendo aqui, ó. Você tem que subir, porque se não, se você deixar em cima para tirar, além de você não conseguir tirar fácil, vai ficar marcado o vinil. Conforme a água for subindo, você sobe a mangueira, beleza? É isso aí. E aí Vamos lá. É isso aí pessoal, finalizamos mais um vídeo. Hoje trocamos o vinil do início ao meio ao fim. Porque aqui na Global Mora é assim, a gente vai na prática, não é nada de teoria. Gostaram do vídeo? Curte, compartilha, deixe seu like se ficou alguma dúvida, algum comentário, parabenizar, criticar, elogiar. Lembrando que, aonde pode ser o próximo vídeo, editor? O próximo vídeo pode ser na sua casa. Valeu! Tchau! 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 Tchau!